Cada um é o que quer aqui nesta marca, não é? Cada um tem que dar a sua... Cada um tem a sua maneira de estar, a sua maneira de aproveitar as ondas. E é a tua maneira, mano. É, é, é... Como se fosse uma segunda casa, eu adoro vir aqui, tenho imensos amigos. Há aqueles sítios em que uma pessoa chega e sente-se bem. E este é um deles. Obviamente, depois também tendo a marca do Deeply aqui, e agora com estes novos escritórios aqui em Matezinhos, quer dizer, acho que é ouro sobre azul poder ter um sítio que eu gosto de estar, onde a minha marca principal está baseada. Acho que é ótimo. Quer explorar aqui para o nosso local hero de Simbra? Acho que eu posto mais aqui no Bonnie Blue. Bonnie Blue, gosto de... Já me convenceram, vou ficar com ele. Ninguém tem bem ação, só se calhar umas pessoas daqui. Eu, naquelas ondas que já apanho em espinho, eu digo que para mim isso é muito melhor que os roxos. Digo que qualquer uma dessas ondas. Aliás, das melhores ondas que alguma vez apanham em Portugal, isso é sem dúvida aqui. Mas isso não tem qualquer tipo de dúvida. E pronto, eu adoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só o coletor, o Coletor também diz Lucia Martinho. Me encanta. Nós podermos participar nessa evolução, acho que é incrível darmos as nossas opiniões. No fundo somos nós, estamos na aba e usamos os fatos. Guapíssimo. Uff, este me encanta. Eu agora este ano estou com... como Country Manager em Espanha, com as escolas, embajadores... junto com Joao estamos todo o dia reuniões com escolas, embajadores e é um pouco trabalho, além de surfear e tudo. Lleva seu tempo, mas é um desafio que também tenho. Justo terminé minha carreira, meus estudios, e é um pouco nisso, então me vem bem também como prática. Aqui tem as compras, não é? Com pão, beterraba e limão. Música Estamos a traçar a seguir aquelas ideias da agricultura sintrópica, o que é que combina com o que? Beterraba, espina africana. Música Agora eu vou estar com você. Tem sido bom acordar cedo. Temos sempre um pequeno almoço impecável em casa, estar ali com a equipa toda. O malta depois vem lá ter. Tentamos sempre dar um surfe de manhã, também não tivemos grande sorte com as ondas. Música Depois há tarde temos sempre o treino, ou yoga, ou do movement ontem. Música Pronto, é agora. Música 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 E você tem o conteúdo competitivo e o conteúdo pro surfer, e aí você tem o conteúdo da traveira e exploração. Eu acho que é muito bom, porque mais pessoas podem relate. Eu acho que todos gostam de profissionais surfers e veem como eles surfam. Mas também é bom para mostrar que há pessoas que não são profissionais, que não são muito profissionais, mas também gostam de surf, e eu acho que Deeply saw um interesse em que foi nos 3 anos atrás, e nós começamos com uma pequena foto em South Africa, e nós estamos indo até lá. Super stoked de estar aqui. E aí E aí